Fala galera, professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez, queridos Mais um exercício massa hoje sobre raciocínio lógico Vamos chegar como aqui, ó Quem vai ser esse camarada? Olha que massa, pessoal 4, 12, 4, 48, 16 Quem aqui, pessoal? 3, 5, 8, 11 Chegou nesse vídeo, viu a capinha e ficou curioso Aqui, ó, não está inscrito no canal? Se inscreva no canal Titi Deixa aquele joinha massa E comente aqui no vídeo Beleza pura? Fique comigo até o final desse vídeo Para entender direitinho essa lógica aqui que foi legal, hein? Muito bem, professor Vamos pensar aí, galerinha Olha, eu tenho aqui essas ligações, né? Quer dizer, bom Se aqui está ligado, esse cara deve ter algum sentido com o outro aqui, né? Para me ajudar a ir descendo, não é verdade? Vai descendo, beleza? Olha bem o que eu pensei, galera O que pode ser, hein? Muito bem Eu tenho 4 Aqui deu 4 Aqui eu tenho 12 Aqui dividido por 3 dá 4 Será que aqui tem alguma coisa a ver com isso? Olha Ah, Titi Olha esse aqui, pessoal Se fizesse assim, ó 12 dividido por 4 dá 3 Era para dar 3 Porque, ó 48 dividido por 16 dá 3 Porque 3 vezes 16 dá 48 Titi, você está falando aí que podia ser até uma boa, hein? Seria um exercício massa também, hein? Mas não é esse aqui Esse aqui o Titi pegou um pouquinho mais pesado E aí, galerinha Como é que nós vamos entender essa lógica? Pensa lá com o Titi, olha O que eu fiz? Eu tenho 4 e tenho 12 ligando E o resultado aqui deu 4 Se eu subtrair 12 menos 4 vai dar 8 E aí não ficou legal E aí, galera? Vou te contar, hein? Quem ficou comigo aqui até agora nesse vídeo Preste atenção que lógica é massa Olha só Você faz o seguinte Você soma, certo? Esses dois aqui E, ó Tira a raiz quadrada Titi Olha só como é que vai ficar legal, pessoal Olha 4 com mais 12 dá quanto? 16 Se eu somar E raiz quadrada de 16 vai dar? 4 Ah, Titi Então a primeira coisa que você fez foi Somou aqui, galerinha Ficou assim, ó 4 com mais 12, certo? Igual a 16 Aí eu fui lá e tirei a raiz quadrada do 16 Que dá 4 Aí achei esse cara aqui Ah, professor, tá legal, hein? Bom E aí O outro você vai fazer o mesmo pensamento Certo? Aí ficou muito tranquilinho O que você faz aqui, ó 48 Com 16 Se você entendeu lá em cima Era só fazer aqui também, ó Se você somasse esses dois aqui E tirasse a raiz quadrada aqui da soma Também ia dar um resultado legal Vem com o Titi Ó 48 Com mais 16 dá quanto? Vamos botar aqui, ó 48, tá? Com mais 16 Igual a 64 E aí A raiz quadrada de 64 vai dar? 8 Que tá aqui, ó Respostinha Letra C Então o número procurado aqui nessa lógica Era o 8 Achamos 8? Aqui, ó Respostinha pra nós Beleza, galera? Gostaram demais desse vídeo? Comenta aí Titi, gostei, não gostei Estamos juntos aqui Aí, ó Aguardo vocês Até os próximos vídeos Um abraço E fiquem com Deus Titi, gostei Obrigado.